Quem me disse pra não chorar, nem me perder por aí E tanto já fez e refez, tanto faz Nas cordas do meu coração, que bom choro de pai Rara melodia me vem e docemente me diz Não vês que sonhar é ilusão, faz sofrer Eu sou um que sabe isso bem Falou com todo saber o que tem mais valia E assim me ajuda a aprender a lição Me dá o que melhor possui e mostra o mundo em mim Além do que posso ver com meu olhar também Quem me disse pra não chorar, nem me perder por aí E tanto já fez e refez, tanto faz Das cordas do meu coração, que bom choro de pai Alguém como ele jamais, alguém capaz de chorar Canção encantada que faz do amor Um choro de pai e de mãe contou Que pra acolher sempre tem companheiro Mas plantar é trabalho de quem vive só Me diz aonde caminhar E vence a vida pra mim Mesmo sabendo que eu caminharei por mim Quem me disse pra não chorar Chorou e me fez chorar Ainda não, eu não souber 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 A CIDADE NO BRASIL